Ei, você sabia que no filme Red cresceu uma fera, na cena do ritual, tem um segredinho que está todo mundo querendo esconder? Aquela canção não foi traduzida para nenhum idioma, nem mesmo para o chinês. Sendo que esta é a cultura que foi homenageada pelos produtores. A diretora da engrenagem toda, Don Michi, disse que não poderia ser palavras aleatórias, mesmo sendo um filme infantil. Então o departamento da Disney, do Sul e do Pacífico ficaram responsáveis por arranjar um cântico em cantonês, que é um dos idiomas mais falados lá pela China. A música de invocação ao espírito do panda vermelho é curta, é repetitiva, mas quando os repórteres perguntaram para Don Michi o que significava, ela disse que tinha esquecido. Se você quer saber exatamente por que tanto mistério, corre aqui no canal para dar uma conferida no último vídeo que a gente produziu sobre Red crescer é uma fera.